Bem, São Padre João. Adeus te abençoe, minha filha. Que devo a visita. Eu vim aqui... pra me confessar. Ora, quanto tempo! É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Ah, que ótimo! Que você veio se arrepender, não é? Me espere aí na igreja. E o sacristão foi embora, me deixou. E eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a missa ao mesmo tempo. Não, não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. E eu continuo traindo meu marido, Padre João? Um homem tão bom. É bom pra levar chifre, que ele é pior que lenha verde. Eu tento tacar fogo e ele só faz fumaça. Mas adultério é pecado. Você deve se arrepender. Eu me arrependo. Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda. E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, Padre, eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar tudo, minha filha. É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás. Você conta logo. E eu lhe perdoo por antecipação. Ah, sendo assim, tá certo. Olha, hoje mesmo eu... Meu Deus. A senhora viu o que Chico fez? Que Chico? Ah, então eu vou lhe contar. Sim. Não tem Luísa Sonza? Hum. A senhora sabe quem é Chico? Não, sei não. Então a senhora não viu a carta não, que ela leu na frente de todo mundo. Que carta, menina? Eu lá vi carta. Caiu ela, maninha. No banheiro de um barco. E foi? Ela foi pra Maria Braga tomar café. E a Ana Maria Braga sentar louca a bolacha. Ela lendo a carta, maninha. Chico, tu só me lascares Tava com moral Em todo lugar Fez a mulher de palhaça Agora todas elas Querem nos cancelar